o salve salve família firmeza mais um vídeo são rapaziada no vídeo de hoje mano é ataque a casa do rei tá vamos assaltar a casa do rei hoje eu já fiz esse vídeo tem mais ou menos quase um mês já vocês gostou demais do vídeo deixou o like da fortaleceu demais então vamos lá na parte dois tá aqui gravando com os inscritos que algum inscrito aí se interessar quiser jogar com nós gravação assim só entrar no grupo tá vou deixar o link do grupo inscrição no vídeo grupo aí fica no máximo dois três dias depois eu vou e tiro aí sempre quem tem vídeo assim de carro rebaixado online eu deixo o grupo você está entrando da grupo dos apps em bagunça bagunçou no grupo vai ser removido rapidamente tá é o seguinte aqui na minha cidade aqui mas não tem mais não tem mais prefeito tá é um negócio de rei velho reitamento a gasolina aumentou os impostos tudinho até os moradores da favela tá tudo ruim eu morar aqui na favela eu tá cobrando até imposto das casas da favela então vamos lá assaltar a casa daquele rei velho vamos lá não tomou três com três bandidos aqui ó conhece w4 blindada né meu golzinho g2 aqui ó tem outro compasso aqui mas ele tá com medo e outro compasso aqui vai vim com o nome mas ele tá com medo em cadê ele velho o cara tá com medo de mais nós né tá com outro gol mas que ele tá com medo né vamos procurar ele aqui ó acho que ele se perdeu né cadê o parceiro velho pronto mano tudo certo já só que o jogo do mano ele tava bugando ele tá saiu entrou da sala nós três vezes o salado ele tava bugando parece aí entrou um canela de frango atrapalhando nós tivemos que desmanchar o servidor fazer um servidor diferente em agora vai aí os três bandidos aqui ó vamos lá para o ataque a casa do rei bora invadir a casa do rei vamos botar aqui ó vamos roubar o rei vamos botar aqui vamos roubar o rei bora que bora bora que bora rapaziada bora que bora em vamos que vamos botar aqui ó hein Eita bola que bora buscar o ouro do rei né vamos roubar todo o ouro do rei agora cadê os compasso junto com nós junto com nós junto com nós hein cadê eles cadê eles cadê eles aí bora vem vem todo mundo junto todo mundo junto todo mundo junto ó aí eu dou segurança do rei eu passar por aqui que nós não quer nada né bora para o ataque ao rei tá ataca o rei agora bora 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 roubar todo o ouro do rei já cheguei assim a entregar a mão tudo aí ó aí eu posso roubar o ouro do rei todo errado né bora roubar o ouro do rei todo perdeu o rei perdeu o rei perdeu o ouro aí e bora o a balão do rei todo né é um carro do rei aí JFK né anne no carro nós queremos o House kannei morrendo nós queremos o rei nós queremos o rei aí está preso e segurança do rei em fraco né segurança fraca do rei ó aí ó vamos roubar o ouro do rei todinho embora roubar o ouro do rei todo bora que bora bora em cadê 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 está daí para saber assim notaba ouro do do rei todo né perdeu o rei perdeu 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 o senhor cadenceu o rei sumiu 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 rei sumiu você lembra que nós veio aqui roubar o rei tomei o rei foi desapareceu aí o rei foi desapareceu do nada mesmo assim aconteceu tá o rei sumiu não foi mas como um carro aqui cheio de ouro tá com um carro cheio de ouro para fugir agora ao segurança do rei com tal segurança do rei com tal segurança do rei com tá aí querendo roubar ouro de volta nossa acabou do carro hein acabou o outro meu carro hein então com os três carros carregado de ouro agora o resto que resta só da fuga e está complicado agora da fuga do rei aqui né o segurança do rei vamos fugir agora vamos fugir agora o carro já tava pesado já é carro tá pesado em tá cheio de ouro carro e como fugir não podia não podia não podia não podia o carro carregado de ouro e tá tem um chevette vindo na minha cola chevette vindo na minha cola o chefe tá vindo na minha cola em é o segurança do rei tá vindo na minha cola em cadê ele vai se levanta de pilotar tá mesmo esse é bom mesmo de lotar cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo dois segurança minha cola o dois segurança do rei tá vindo na minha cola bateu o carro bateu o carro bateu o carro bateu o carro cadê o meu meu compasso me ajudar o chefei voltou o rei voltou o rei apareceu do nada hein o rei apareceu do nada ó e o segurança do rei tá vindo aqui na perseguição né agora moço comparsa fugiu para onde velho eu fiquei perdido não foi os cara fugiu com ouro me largou aqui na cocó guia não tem um aqui eu tenho aqui ó meu coito é a favela meu coito é a favela um pra favela não se esconder na favela já foi né conseguimos roubar o rei tem correr logo aqui para não chegar mais reforço né chegar reforço aqui do rei já é né vai acabar com nós aqui ó e entra pra favela entra pra favela entra pra favela entra pra favela me esconder aqui na favela já foi na minha parte eu fiz já conseguimos roubar o reino foi agora é só esconder o ouro agora já foi o eita passou por aqui batendo tudo foi calma aí calma aí calma aí tem que me seguir aqui não é não tem ninguém me seguir na hora não tem ninguém me seguir na hora vamos esconder aqui vamos esconder vamos esconder vamos esconder me esconder por aqui ó ninguém me seguiram foi ninguém me seguiu não me esconder aqui já foi ó pronto já fiz meu serviço já ataca o rei conseguimos roubar o rei vamos lá para a segunda rodada agora segunda rodada rapaziada pensa no vídeo complicado de fazer já tem umas duas horas dando gravar o vídeo nada disso aí tá é um vídeo complicado de fazer esse é doido é um negócio que eu falei que não ia fazer mais tá inventei de fazer não só dor de cabeça mas vamos lá para esse vídeo logo ela tá logo esse vídeo aqui certinho vamos lá segunda assalto ao rei da uma segunda assalto do rei já se passou há algum tempo já vamos lá assaltar o rei de novo em buscar mais ouro e esperar o segurança vem aqui também é uma segurança nós bandido vim aqui ó agora todo mundo junto todo mundo junto chegando aqui ó vamos embora embora para invasão e agora tem uma segurança reforçada comparar os carros estão esperto agora né vai comparar os carros aí ó para os carros reforçado não foi e tá agora tá com os carros blindado tá com cuidado cuidado agora fizeram uma estratégia aqui ó e tá nossa esse é ninja mesmo tá agora isso aí ó caiu ladrento e rapaz que que deu ali eu tenho um bandido ninja né tem um bandido ninja é que foi aqui ali véi e agora tem um bandido ninja ficou preso ficou preso lá tá não não adiantou fazer aqui não ele ficou preso ó deu ruim olha conseguiu passar conseguiu passar não foi conseguiu passar conseguiu passar aí o rei fugiu refugiu 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 em agora a perseguição o rei tá bora perseguir o rei agora até para conseguir pegar prender ele hein e meu bandido ele deu ruim não foi deu ruim para ele ali ele ficou preso não foi não cai fora aqui não cai fora aqui ó vai ter que ajudar aqui meu meu compasso né conseguiu fugir ó agora tem que perseguir o rei não foi o refugio dessa carro lotado de ouro ali ó o rei deu fuga não foi embora na perseguição do rei agora vai tentar se esconder alguns quando ele tem um serviço secreto não foi e cadê o rei cadê o rei cadê o rei cadê o rei nossa e acabou o golzinho hein capotou golzinho vai cadê o rei o rei fugiu para algum lugar aqui ó tem que tentar encontrar o rei e deixa eu ver aqui ali a segurança do rei né o rei foi esperto velho rei se escondeu em algum lugar não ele foi o rei ali é o rei ali é o rei tá ali ó olha o carro do rei ali rapaziada o rei ali ó e os caras tá enquadrando o rei já para e para o carro mediante e agora na perseguição do rei olá tá fugindo tá fugindo direção a favela aparece né a favela ele não foge não né não tá louco fugir para a favela e cadê ele cadê ele cadê ele quando foge assim que botou todo o dinheiro no carro nem deixou dinheiro na casa dele ó e aqui tem direção ali tá correndo direção a loja de som ali ó a fazer um cortejo com ele ia fazer um cortejo com ele ó com segurança do rei atrapalhando aí o segurança do carro bateu a saber não foi bater a saber mas dessa velha de saber é o rei agora tá com segurança uma reforçada aqui na primeira vez não conseguiu roubar milhões e milhões agora reforçou a segurança não foi reforçou segurança o que ele fugiu para aquilo foi fugir para que o rei fugiu para aqui ó eu vi ele fugiu em direção aqui ó ele fugiu para aqui ó lá 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 olha ali olha ele ali ó olha ali ó olha ali ó aqui ó quase vai ter confetitouro e vai bater com compasso ali velho e para para nossa tá complicado pegar esse rei tá complicado pegar o carro desse rei mas tá com carro lotado de ouro em só o carro daquele rei ali a roda do carro vale mais de 200 mil o carro do rei todo cheio de ouro tendo pneu tem ouro e dele cadê ele ela pegou 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 ele pegou ele pegou ele pegou ele fecha ele fecha ele fecha ele vim correndo demais vim correndo demais aí e sai segurança do rei aí ó a nossa segurança do rei é complicado demais ué eu tô quase em gasolina parece nem o carro tá ficando fraco tô com um tanque tô com meio tanque né tô com meio tanque cadê o rei fugiu para um do rei e cadê o rei fugiu para onde cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele vídeo complicado de fazer fazer assim velho tem que deixar o like tá deixa o like aí vamos carimbar e 1500 like tá galera para compensar nosso esforço tem para fazer o vídeo aí ó fugindo aqui em alta velocidade é o refugir em alta velocidade ó vamos passar por aqui ó ó o rei ali ó o rei ali ó o rei ali ó cadê ele cadê ele e é o rei esperto né aí ó o opa o segurança do rei passou avião nada aqui não foi isso trava ele aí ó saveiro ninja saveiro ninja ali ó fortalecendo nossa missão também ó isso trava ele trava ele trava ele e segurança do rei velho tá atrapalhando muito nós ó nossa aí ó e tá dando duro de cabeça segurança em segurança e dando duro de cabeça para nós ó o foco quer pegar o carro do rei né o foco é pegar o carro do rei ó carro do rei um carro alto é um SUV né um SW4 aí até blindado aquele carro ali era aí o que você possa ver o mesmo aí ó saber o ninja em saber o ninja o cara esperto né ela até a seta ó segurança do rei atrapalhando nós ó segurança do rei é treinado para isso é para atrapalhar nós ó e infelizmente eu falo a missão não foi deu para a missão vamos recuar vamos recuar vamos recuar é quanto muito fera vamos para a favela vamos para a favela deu ruim deu ruim não foi faz na missão foi na missão chamar aqui meus compadre aqui ó é conseguindo aqui se reencontrar aqui na entrada da favela arrumo segurança do rei aí acabou capotando o carro acabou a gasolina no canal se inscreva tá todos os dias sai vídeo para você e fiquei sem gasolina hein meu gol ficou sem gasolina tem que abandonar o carro agora em fugir a pé tá nossa chegou segurança do rei qual foi que deu aqui velho e tô querendo carro sem gasolina tô sem gasolina e deu B.O. deu B.O. falou valeu fui até os próximos vídeos